Seis curiosidades que ajudam a contar a história de óculos, faixa número um de O Passo do Luí dos Paralamas do Sucesso. A primeira é que talvez você já saiba que essa letra é autobiográfica, afinal de contas o Herbert usa óculos. Na verdade é o seguinte, hoje ele usa de novo, ele ficou um tempo sem usar, daqui a pouco eu vou explicar isso. Mas nessa época ele tinha miopia e usava óculos desde muito cedo. Mas o que talvez você não saiba é que a principal inspiração para ele escrever essa música não foi a falta de sucesso com as garotas por causa dos óculos. E sim a dificuldade de se enturmar no Rio quando ele se mudou de Brasília. É o que ele contou numa entrevista em 1994. Quando eu cheguei no Rio e aquela coisa que eu senti que era uma cidade muito estranha e que eu não exatamente gostava, eu tentava ter amigos e não conseguia, e muitas vezes não tinha o que falar. E eu percebia que ninguém sabia nada de ninguém. Eu comecei a surfar, por exemplo, por causa disso. Então por trás dessa lente tem um cara legal. Não era uma coisa sobre as mulheres, era uma coisa sobre solidão. Curiosidade 2. A mídia explorou pra caramba essa questão dos óculos. Teve umas reportagens falando, ah, por que existe o preconceito? Não tem problema nenhum em usar óculos. Aí teve algumas óticas que fizeram promoções junto com as rádios. Ah, tipo, quando estiver tocando óculos, você liga lá e a gente vai sortear óculos. Foi tanta repercussão que o Herbert foi convidado por um grupo de psicanálise para uma mesa redonda sobre o trauma que ele supostamente teria por causa dessa questão de não ser aceito por causa dos óculos. Esse convite foi em fevereiro de 85, mas ele disse não e uma notinha no Jornal do Brasil explicou o motivo. O título da nota é Elementar, caro Freud, em referência ao pai da psicanálise, Sigmund Freud. Explicação de Herbert do grupo Paralamas do Sucesso sobre o convite que recebeu de um grupo de psicanálise para uma mesa redonda sobre o trauma de usar óculos. Abre aspas. Não fui, pois se meu problema fosse usar óculos, eu colocava lentes de contato. Curiosidade 3. Também em 85, só que no fim do ano, o Herbert passou por duas microcirurgias e parou de usar óculos. O Jornal do Brasil registrou esse fato. Herbert Vianna submeteu-se esta semana a duas microcirurgias que lhe corrigiram a miopia e anda na maior emoção por estar enxergando tudo com clareza pela primeira vez desde os 9 anos de idade. Ele disse que já tem mais gente do rock interessada, tipo Paulo Ricardo e Léo Jaime. Herbert disse que nos shows os óculos eram um saco, porque ele sua muito e os óculos escorregavam. Então tinha que ficar ajeitando eles o show inteiro. Dez anos depois, em 95, ele foi entrevistado no Roda Viva e ele comentou sobre essa decisão de ele ter feito a cirurgia e sobre como isso influenciou outras pessoas. Você teve conhecimento de gente que operou os olhos por tua causa? Várias pessoas. O Léo, por exemplo, Léo Jaime. O irmão do João Barone. A esposa do pai do Bi. Vai vir um garoto de 19 anos, por isso que eu te perguntei. Ele me falou que ele operou porque você tinha operado. Mas eu encontrei pessoas que vinham falar comigo, pô, eu soube da tua operação, não sei o que, mas um amigo meu fez e pegou uma infecção e perdeu a vista. É que você tá de óculos, né? Não, mas esse óculos não tem grau, óculos de onda. Curiosidade 4. Essa música abre com a bateria do João Barone num som muito presente. Isso tem a ver com uma mudança entre o cinema mudo, quando eles receberam muita interferência, e o passo do Louis, quando eles tiveram mais autonomia. E uma das coisas que os paralamas quiseram fazer no segundo disco foi um som mais minimalista, com uma bateria mais presente e guitarras mais econômicas. E pra deixar essa bateria mais presente, ou seja, com um som que toma mais conta do ambiente, eles fizeram uma série de investimentos em microfones, equipamentos e tal. Como contou Herbert no livro Para Lamas do Sucesso, Vamos Bater Lata, do Jamari França. O segundo disco estabeleceu um padrão sonoro de gravação de bateria admirado até hoje, apesar de todos os avanços técnicos. Herbert conta que o grupo estudou muito sobre técnicas de gravação. A gente lia muito sobre microfone ambiente. A gente falava, tinha que ser cru. Se tiver um solinho aqui, outro ali, a gente põe. O disco é muito trio, assim como Selvagem. A curiosidade 5 é que um dos tecladistas dessa música é o Jotinha Moraes, que tocava na RC9, banda de Ninguém Menos, que Roberto Carlos. Seis. No começo dessa música tem uma introdução que lembra meio Caribe, Verão, uma coisa assim, né? Pois é, segundo João Baroni, essa introdução foi chupada, ou seja, copiada, entre aspas, da música Hands Off, She's Mine, da banda inglesa The Beat. Essas foram as curiosidades por trás de óculos. Na descrição do vídeo você encontra as referências bibliográficas. Se você gosta dessa música, fala um pouco sobre ela nos comentários. E até a próxima.